Música Da tampa do tanque, então faz esse barulho, um barulhão Não precisa cuidar de ligar É, igual tá falando, hoje eu vou dar uma Uma organização que nessa sala, que tá uma bagunça Tá vendo? Vou forrar um paninho Aqui, eu ia trocar esses panos aqui Mas não vou trocar, porque dá pra usar ele ainda Tá sujo não Ó, dá pra usar ainda, então eu só vou forrar Um paninho aqui, ó E passar um paninho, eu li passo o rato Aqui, então, uma bagunça, tá vendo? Organizar tudo aqui E vou gravar pra vocês Eu dando a organização nessa sala, tá bom? Não vou jogar água, nem nada, porque essa aqui Se já não jogou água, esfregou, então Tá limpinho, vou mesmo organizar Botar tudo num lugarzinho bonitinho E gravar pra vocês, tá bom? Então, vou forrar esse salto aqui, ó Porque eu tenho que comprar o pano, porque vou ter amarelo Pra acompanhar com esse enjoo aqui, né? Só que ainda eu não tive tempo de ir lá pra cá Eu tinha um dia pra poder ir lá pra cá E ela não é uma cidade que vem, que vende Que não tem Então, a gente coloca aqui, ó Abertinho Tô muito bonitinho Olha esse lençol, ele é bem velhinho, tá vendo? Parece que tá até sujo, mas não tá sujo Porque ele tá bem velhinho mesmo, a cabeça Aí fica feio, né? Esse aqui é no meio Esse aqui é igual uma quebra-cabeça, gente Ele tem umas talas riquinhas assim, ó E se a gente não colocar ele certinho não Ele acaba não ficando bonitinho, ele é assim, ó É igual uma quebra-cabeça, não coloca ele direito não, fica feio Pronto, ficou assim Não ficou muito bonito não Ficou um pouquinho meio estranho, né? Não é mais E, ó Essa lá doce Vou colocar um paninho aqui, ó Pra ele tá tudo balançando É perigoso pra ir na cabeça Pronto, gente Agora eu vou passar um pano pro chão aqui Pronto, gente Agora eu tô passando um paninho aqui, ó Igual falei que vocês, né? Que aqui na sala é mais organização E isso A gente passa pano, gente Sente A areia passar no chão Olha só o sujeito Vem Assim, ó Ficou no chão, Vitor Deus me liga Agora eu vou puxar o sofá pra não poder ir Não tá embaixo, né? Não sei como é que tá embaixo? Não sei como é que tá embaixo Música Amém. Pronto, gente. Minha sala tá limpa, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou tudo. Espera que ficou até mais claro, até clareou. A sala ficou assim, ó. O sofá, deixa eu mostrar aqui de frente a porta aqui pra vocês. Ficou assim, ó. O bonézinho tá ali. Aí, ali. É o sofá aqui. O cara que vem da varanda pra cá, dá de cara com a sala e o sofá. Aqui a televisão. Ficou limpinho o chão, tá vendo? Limpinho, bonitinho. E aqui ficou o sofá. E a televisão, minha sala simples, gente. Ó, tudo bonitinho, arrumadinho. Gente, agora eu vou dar continuidade, tá? Agora eu tô na cozinha, não tem na sala. Como é que ele é? Número um. Deixa ele vir com a maciça. Aqui eu vou passar só um paninho, porque eu vou fazer o almoço aqui a pouco, né? Então eu não vou limpar o fogão, não, porque vai sujar aqui a pouco mesmo. E eu vou limpar o fogão. Então só um paninho mesmo, pra poder ficar... Almoço. Pera, Luiz. Pera, Luiz. Pera, ameaça. Fica depois... Não paga não, ele. Pra o pessoal ver que ele bateu. Ó, gente, vocês tão vendo, né? Agora eu vou limpar aqui, ó. A sala tá limpinha agora só. Aqui também é só organização também, gente. Tá limpinha. Ontem ela lavou essa cozinha. Então é só me passar um paninho pra tirar a terra, a poeira, entendeu? Gente, eu ia limpar só a sala, só separada, pra fazer a organização. Depois eu decidi juntar, pra não ficar todo pequenininho, né? Que é só organização mesmo, pra ficar muito pequeno. Aí, eu juntei, vou juntar o vídeo, tá? Tá com um vídeo grandinho. Eu já fiz hoje, três vídeos eu gravei hoje. Porque é pra ficar mais fácil pra mim, porque durante a semana eu tô trabalhando. Então, pra poder gravar, fica difícil. Gravar à noite é horrível a imagem, fica muito ruim. Aí a gente até desanima, né, de gravar à noite. Porque a imagem fica muito ruim e feia. É por isso que eu tô... Eu ganhei três vídeos a hoje, ó. Pra ficar com a semana pra vocês. Pronto, gente. De cozinha finalizada, tudo limpinho, ó. Limpinho, limpinho, limpinho. Limpinho. Aqui a sala também, ó. Agora eu mostrei vocês. Limpinho. Tá vendo? Lá em cima é o feijão, coloquei pra descongelar. E os copos, vou... Traz cá esse copo aqui. Vou guardar esse, porque eles estão lavando e guardando logo. O que fica lá fora, tá quebrando meus copos tudo, gente. Porque fica em meio das asilhas. Aí tu guardando logo assim pra não ficar lá fora, pra não quebrar, né. Já não tem muito copo. O pouco que eu tenho fica quebrando.